Paz aos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco, eu vou jogar pela primeira vez Dishonored 2 É isso aí, eu gosto bastante da série, vai ser meu primeiro gameplay, minhas primeiras impressões aqui Pra mostrar o início do jogo pra vocês aí Então, enquanto eu vou falando, eu vou começar aqui a campanha Sem mais delongas, e vou falando um pouco aí também Novo jogo, eu rodei antes pra ver se tava funcionando, mas eu não joguei Esse vai ser um vídeo de primeiras impressões Fácil, médio, difícil, muito difícil Legal a identidade visual da interface, né? Eu gosto de jogar no médio, eu acho que o médio tem uma diversão muito boa Pra ser divertido tem que ter um pouco de desafio, né? Não adianta jogar no fácil, que não tem desafio, pra mim não é divertido Eu jogo, na maioria das vezes, no médio, mas quando eu vejo que tá fácil, eu mudo pro difícil Raramente eu jogo no muito difícil Eu gosto de jogar no médio mesmo Ok? Então vamos lá Quer fazer tutorial? Não, não quero Dishonored é uma série que você pode jogar ou como stealth Ou sair matando todo mundo E de formas criativas, usando os seus poderes O que é muito legal, sair matando de forma criativa aí Eu gosto muito de jogos de stealth O Fintão eu gosto muito do Dishonored Por que celebramos o aniversário de um assassinato? Aí, tá dublado, hein? Tá dublado Há 15 anos, durante uma praga que quase destruiu o Danual Um assassino de aluguel atacou o palácio onde eu nasci e enfiou uma faca no coração da minha mãe É A vá O herói do primeiro jogo Você pode jogar com ele nesse jogo também Ou com a filha dele, pelo que eu vi Não sei Deixa ele matar seus inimigos Não é você mesmo Você tá saindo no lucro Executa todos Kill them all Kill them all Vamos lá Vamos começar essa bagaça aqui Gosto bastante da série Dishonored Ele tem esse estilo de arte Meio arte-deco, rococó Meio Júlio Verne, sabe? Muito legal Cuidado por onde vai, majestade Não me sinto à vontade com toda essa pompa hoje A vá Seu anel de cinete, agora você está pronta Obrigada, Alex Vai lá, Alex Abre a porta que eu vou arrasar Salve, vossa majestade imperial Emily Calduin Emily Calduin Caros súditos, estamos passando por tempos difíceis Que chapéu é esse? Vamos a minha mãe A falecida Jessamine Calduin Que a sua memória sobreviva ao tempo Emily Parece cansado, pai Todo ano penso que o aniversário da morte de Jessamine será mais fácil, mas nunca é Você está velho, você está velho Você ainda está aprendendo Não se preocupe com os agitadores E nós pegaremos o assassino da coroa lá no fim Estão dizendo que eu sei que esses assassinatos são parte de um esforço desmedido para me proteger Não, alguém quer nos incriminar atacando seus inimigos Eu gostaria de apenas fugir de tudo isso Às vezes sim Você acha que eu não sei sobre suas noites andando pelos telhados? Coragem, a cerimônia acaba logo Protetor real e pai Eu deveria ter criado uma lei contra a combinação de títulos anos atrás Legal, né? Está bem feito, os gráficos são legais É o jogo da Bethesda, né? Usa Void Engine Majestade, antes de darmos início às observanças do dia, temos um visitante inesperado O Duque de Sercornos Ramsey disse que o Duque está trazendo presentes especiais Isso é intrigante Soldados mecânicos? Incrível O que é isso, Ramsey? Eu não autorizei essas coisas Nossa Majestade Imperial e Protetor Real Corpo Atano Oriundo da nossa nação Sercornos, a estrela ascendente do Horizonte Sul Presta suas condolências neste dia lamentoso e oferece Lamentoso? Não é lamentável? Estamos agradecidos, Duque Ouve os agradecimentos, pois lhes trago um presente maior Família Apresento-lhes a irmã perdida de Jessamine Caldwin A Imperatriz por direito Delilah Caldwin Impossível Eita Minha mãe tinha uma irmã Minha querida sobrinha Olá É a cobra Essa mulher é uma cobra Você não se revelou que você é muito feia Você é uma bruaca Eita 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 Nossa A mulher é uma mulher muito feia A mulher é uma mulher muito feia A mulher é uma mulher muito feia Sua Imperatriz por direito retornou Salve a Imperatriz Delilah Primeira do seu nome Prendam o Emily Caldwin e seu pai pelos assassinatos do assassino da coroa Eita Nossa Toma 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 Eita Maneiro Ah legal hein Aqui eu vou escolher se eu vou jogar como Emily Caldwin Governante do Império das Ilhas Treinada em fortividade e combate pelo seu pai Corvo Atano Ou jogar com o próprio Corvo Atano Como A gente joga com ele no primeiro jogo né Eu vou jogar aqui com a Emily Vamos lá É a Emily O que que eu faço? Jogar como Emily? Sim É nóis Eita Foi congelado em carbonita Chupa Han Solo Minha querida Com o tempo você irá me amar Eita Nossa Meu pai perdeu tudo quando eu era novo Então agora visto este uniforme e mando jovens de vinte e poucos anos em Aturdas pelos roseirais em vez de beber com os homens do clube de tiro O cara queria uma vida fútil Capitão Ramsey Ouvi gritos Senhorita Emily O que aconteceu? Ah Isso é tudo Capitão Mayhill Porra Não Isso é tudo Matou E morreu Isso é tudo Capitão Mayhill E morreu Há uma lenda da torre da guarda sobre o último recurso da imperatriz Um quarto do pânico nos seus aposentos com ouro suficiente para comprar uma ilha E dizem que este anel é uma das duas únicas chaves existentes Filho de uma Tô achando legal a introdução Mas eu quero jogar Quero jogar O que aconteceu? Alex A sala do trono O que aconteceu? Você se fudeu Vamos lá Agora eu tô jogando Vambora O que é isso aqui? Come a frutinha Sobe um pouco de vida Ok Protocolo de vazamento Foda-se Vamos lá Relógio Máquina de escrever Escrever uma cartinha para Bethesda Vamos lá Seu jogo tá muito pesado No PC Tem que otimizar melhor esta porra Agora só falta mandar a carta para Bethesda O jogo também tá caro Cobra mais barato para PC no Brasil Bethesda Amém Mandei o recado para Bethesda Vamos embora Será que devo só girar Como é que sai Como é que sai daqui Preciso de tempo para pensar Ah, distraga Ó Legal Se olha para a fechadura Isso deve ser muito útil Vou procurar um bordel na cidade E ficar olhando pelas fechaduras Quantas vezes olhei para este horizonte Eita Parece que tudo acabou de mudar Ah vá Tudo acabou de... Parece que tudo acabou de mudar Tudo mudou, mulher Como assim parece? Delilah é uma espécie de bruxa Como é possível? Simples Ela monta numa vassoura E sai voando Vamos embora Foi congelado em carbonita Congelado em carbonita Chupa rançola Saia de Danual Sinto muito Alex Adeus Alex Vamos embora Vamos lá Tem um cara ali Tem outro aqui Já vou matar isso aqui Como é que é? Tá Ai Legal hein Você pode furtar Pode matar Pode atordoar Olha lá Nossa No coração Kill the now Nossa Matar a criada Pra que? Que desperdício Vamos embora Com a sala do trono Bloqueada Devemos ter tempo suficiente Fique aqui E detenha todos Que aparecerem Estarei de volta Após vasculhar Os aposentos reais Se eu não me trancar No maldito quarto Do pânico Por acidente Nós daremos cobertura Se alguém do grupo Do duque voltar Isso é emocionante Tudo está mudando Sim A ordem natural Está se impondo novamente Os ramses Já hospedaram O rei e a rainha De Morley Sabia? Passei a minha infância Brincando com os Buttons E os Boyle A nata da sociedade A nata da sociedade Capitão Esse capitão É um babaca Eu brincava com os Boyle Ramsey caiu na aristocracia E ao que parece O homem guarda rancor Por que me culpar? Isso eu não sei Mas seja como for Ramsey é perigoso demais Para continuar em jogo Ou seja Mata o Ramsey Ele brincava com os Boyle A nata da sociedade Agora vamos Vamos matá-lo Capitão traidor Vamos embora Aconteceu que você morreu Peguei o anel de volta Peguei o anel de volta Só que eu estou puto Com tudo Olha o pai da Emily Ali congelado Em carbonito Eu vou matar Todo mundo Espero que aceitem Minha transferência Tenho que ir Para um dos outros distritos A outra guarda Está ali O outro está aqui O cara senta ali Para amarrar o sapato Tira a meleca Porra Está difícil respirar Tem gente que não curte Jogos muito stealth Eu curto Vamos lá Já foi um E Nossa O outro Eles irão pagar Por isso Kill them now Agora preciso sair daqui Olha o pai dela aqui Congelado em carbonito Olha Muito legal Vamos lá Olha o mapa aí Ok O que que eu faço agora Siga o ponto Ah Deve ser Fechadura Abrir Usou o anel Né Legal A praga dos ratos A praga dos ratos A nata da sociedade Você brincava com os ratos Você brincava com os danoel também Ah Blá 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 Porra nenhuma Foda-se Foda-se Vou ler porra nenhuma Pegar uma garrafa Arremessar Nossa Isso Quebra a garrafa Está revoltada Opa Uma poção aqui Ok Vambora Muita coisa pra ler Ah Legal Legal É uma luneta As balas aqui Bala bala é sempre bom O cofre Vamos pegar o ouro As reservas não servirão contra a Delilah Mesmo que eu pudesse levar tudo daqui A luneta que legal Ué O ouro abessa hein Ok Vambora Ir para as ruas de Danual Vambora Agora o jogo começa mesmo né Ok Vamos lá Vamos lá Estou achando legal A introdução está interessante Está boa Recomendo esse jogo Para todo mundo que gosta De uma boa aventura Com Com elementos de stealth Tem uns poderes legais Gráfico está interessante Olha essa luz volumétrica aí Muito legal Eu abri Nem olhei pelo buraco Da fechadura Ah tem um cara ali Olha Tá Eu vou furtivo agora Olha lá Ai Boa Já Voou no pescoço do cara E comeu o pão Cão traidor E morreu E morreu Olha isso Olha isso Legal que você olha Para o lado assim Isso aqui é legal Tipo Ninguém ali Opa Opa Viveu Mais um Morra É Essa pistola aqui É muito útil Vou pegar mais uma bala aqui Opa Tem alguém Tem alguém Tem alguém Uhul Está ali Está ali Sobe aqui Subiu Vamos lá Pronto Vamos furtivo Vão furtivo Tem que Tem um cara ali Opa O cara quase me viu ali Tem que tomar cuidado Será que dá para subir aqui Dá Boa Olha os caras ali Quase me vendo Opa O cara entrou aqui Espera aí Foi Porra Porra Mesma fala do outro Quase me viu Quase me viu Agora ele vai vir aqui Quer ver Ele vai dar a volta Eu vou esperar ele aqui Ou não Ou não Também não estava no modo furtivo Agora eu estou no modo furtivo Agora eu estou no modo furtivo Me viu Me viu Você não merece usar o uniforme da guarda Você não merece usar o uniforme da guarda Você sabe o que fazer Não Droga Entrei no modo furtivo Matei aqueles dois Entrei no modo furtivo O que Pronto Não deveríamos estar falando sobre isso Até mais então Eita Tem um guarda aí Dá licença Dá licença Legal hein Será que aqui tem alguma coisa Opa Um guardinha Será que tem alguma coisa aqui De útil Eu tenho que ir para as docas Tem comida ali Comida é útil Talvez o assassino da coroa volte Talvez esteja ferido Seria uma forma fácil De ganhar uma medalha Droga Preciso irmejar Certo O cara quer me matar Para ganhar a medalha Ou seja Eu vou ser um filho da puta Tem um cara torturado ali Você vai morrer Me viu Nossa Muito bom Coitado do cara Inspecionado Que bosta hein Eu nem olho pela fechadura Eu saio abrindo logo Vamos lá Vamos lá Essa garrafa é para Atrair os caras para outra direção Ava 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 Apareceu 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 com Um vidro quebrado Opa Os caras Estão quase Me vendo Ali Nossa Morri Morri Que coisa hein Último ponto de controle Vamos lá É nóis Tentar de novo Tentar chegar pelo menos no navio Tem que ir embora Melhor falar com o capitão Daquele navio Achou alguma coisa Nada aqui Tá Vou dar uma olhada ali Nossa Tá cheio de guarda aqui Tá me vendo Tá me vendo Tá me vendo Me viu Errei dois tiros Tô sem tiro Tô sem tiro agora Mais alguém Mais alguém Mais alguém Mais alguém Tem lá Tem lá Mas agora eu vou furtivo Ó Foi uma boa luta hein Deu emoção Deu emoção Assim que eu gosto O cara quase O cara quase me viu O cara quase me viu Pô Quando eu ia matar o cara O cara viu os corpos Aê Morreu E morreu O capitão Ramsey Deu duro Mas eu preciso De um navio Vambora Menos um Ó o guarda ali Peraí Vai morrer também Será que dá pra pegar O bot ali Ou não dá pra pegar O bot Legal hein Um 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 Maneiro, maneiro, mais um, olha, será que dá para subir no navio por ali? Vou tentar, vamos lá, deu, então fale, um golpe está em andamento, eu estou sendo acusada pelos atos do assassino da coroa, o meu rosto não interessa, meu nome é Megan Foster, trabalho para um antigo aliado seu, Anton Sokolov, descobrimos algo terrível no sul, você não tem um braço, não tem um olho, você está ferrada, hein? Conos está aqui com uma mulher chamada Delilah, eles massacraram todos na sala do trono, depois ela fez algo que eu não sei explicar, não restava o que fazer além de correr, às vezes é tudo que se pode fazer, este é o meu navio, o Dreadful Whale, podemos partir quando quiser, preciso ir para a Karnaca onde o assassino da coroa começou, Delilah deve ter ficado lá por um tempo, tenho que descobrir o que está acontecendo, Você é mesmo, filha do corvo, deseja partir? Tá bom, vamos embora, é nóis, sim, estou pronto Sim, estou pronta Legal galera, completei aí, pouco mais de 30 minutos, foi muito legal ter feito esse gameplay aí, minha primeira impressão está muito boa, alarmes acionados zero, corpos detectados 17, detecções 17 Tá, eu não ganhei o fantasma, nunca detectado, vamos lá, letalidade, civil zero, inimigos bom, total de mal 31, verdade, não matou ninguém, ah, você pode não matar ninguém, ou seja, jogar totalmente furtivo, sem matar ninguém, né? Interessante isso, ele te dá um, eu encontrei, zero pinturas, tinha duas pinturas para encontrar, nem vi direito, nem prestei atenção nisso Pegou o dinheiro que pôde, legal galera, fica um gameplay de primeiras impressões, gostei bastante, serve para vocês conhecerem também o início aí do Dishonored 2, achei muito legal Deixem comentários, estão empolgados em jogar o Dishonored, lembrando que na nuvem, vocês podem comprar esse jogo com 10% de desconto, basta usar o cupom TIOLOCONANUVEM Você compra lá, coloca o cupom, ganha o desconto e ainda ativa aqui na Steam, ok? Links e o cupom na descrição do vídeo, tá? E muito grato pela sua audiência, no dia 10 de dezembro eu vou sortear para os patrocinadores ali, um Watch Dogs 2, também um Batman Arkham City e um Injustice, Gods Among Us aí Exclusivo para os patrocinadores, patrocinando com o mínimo, já participa do sorteio, links na descrição também e valeu galera, muito grato pela sua audiência TIOLOCO agradecendo e se despedindo, beijando a todos, que a força seja com vocês, até o próximo vídeo, valeu, fui!